A Polícia Rodoviária Federal em Porto Velho, durante atividade de policiamento na BR-364, próximo ao quilômetro 713, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, ao realizar uma abordagem em um ônibus que vinha de Guajaramirim, sentido a Porto Velho, encontrou um carregamento de cocaína, sendo transportado no interior do veículo. No total, 5 quilos distribuídos em pequenos pacotes estavam acondicionados em uma pequena mala de viagem. Como não foi possível identificar o responsável, a droga foi encaminhada à Polícia Civil de Rondônia, para investigação e destinação. Além disso, na mesma abordagem foram encontrados mais 38 quilos de mercúrio, vindos ilegalmente da Bolívia. O dono da carga e o seu comparsa afirmaram terem pago o total de R$ 30 mil pela mercadoria. Vale lembrar que este produto é extremamente tóxico e é muito utilizado na prática dos garimpos nos rios de Rondônia. Ambos os infratores foram conduzidos à Polícia Federal junto com a carga, permanecendo ambos à disposição da Justiça.